Você sabe tudo sobre Cobra Kai? Então senta aí que eu vou te ajudar. Quero te mostrar de A a Z tudo o que você precisa entender para dominar essa série apaixonante, sem piedade. Estão prontos? Importante, este vídeo contém muitos spoilers. Esteja avisado. Começando pela letra A, de Ali Mills. Como esquecer da Ali, com I, interpretada por Elizabeth Shue. A ex-namorada de Johnny Lawrence e depois de Daniel LaRusso, retornou à cena mais de 30 anos depois, com o grande mérito de fazer Daniel e Johnny resolverem suas diferenças de uma vez por todas. E não era isso mesmo que a gente queria ver durante as três temporadas? Fica mais, Ali! B, de Bonsai. Uma das marcas registradas de Karate Kid e da vida de Daniel, a qual ele aprendeu com seu mestre, o Sr. Miyagi. Literalmente, Bonsai significa plantado em uma bandeja. E é uma técnica artística japonesa que cria árvores em versão em miniatura. E fique atento, é Bonsai e não Banzai. C, de Cobra Kai. Como você sabe, nem todo mundo é material digno do Cobra Kai. Cobra Kai não é um hobby, não é um clube. Mas existe sim algo próximo de um Dream Team. Após muitos anos, Johnny reencontra os velhos amigos de Karate, Bobby, Jimmy e Tommy. Só que o Tommy está doente e acaba morrendo. E sua última cena, dentro de um saco de cadáver, é uma referência à frase que ele grita durante a luta entre Johnny e Daniel. Tem um detalhe mais triste. Rob Garrison, o ator que faz o Tommy, estava mesmo doente e faleceu meses depois de participar de Cobra Kai. Para o Johnny, ele é o roqueiro mais f*** de todos os tempos e faz uma aparição muito especial em Cobra Kai. Com a banda Twisted Sister, Snyder fez sucesso com We're Not Gonna Take It, que saiu na mesma época de Karate Kid. E é essa a música que toca durante a cena do treinamento no Ferro Velho. E tem mais. É ouvindo I Wanna Rock, também do Twisted Sister, que o Miguel sente que as coisas vão voltar ao normal. E de Encino Oaks Country Club. Vários momentos marcantes da franquia rolam nesse clube chique. Foi no salão de festas que Daniel passou um vexame com Ali no primeiro filme, por causa de Johnny. Isso é exatamente o problema. E é onde também os três, enfim, discutem as relações e deixam o passado para trás. Ok, então sai daqui. Você tem um futuro para encontrar? Eu tenho. F de Ford Super Deluxe. O conversível ano 1947 foi um presente de Miyagi para Daniel em seu aniversário de 18 anos. E que por mais de três décadas, ele o conservou quase intacto. Dad, onde você vai? Sim, o carro que vemos em Cobra Kai é o mesmo que aparece em Karate Kid. E não é só isso. Na vida real, o ator Ralph McHugh ganhou o veículo de presente do estúdio após as filmagens de Karate Kid. E anos depois, ele o emprestou para aparecer em Cobra Kai. Vamos pegar o Robby. Vamos tomar um drive. G, de Golf & Stuff. Outro local especial da franquia, só que esse existe mesmo. É o palco do não-encontro entre Sam e Miguel, mas também é o mesmo lugar do date entre Ali e Daniel em Karate Kid. E do reencontro de Ali e Johnny em Cobra Kai. Até mesmo a música das duas cenas é a mesma. A fantasia que Miguel usa no baile de Dia das Bruxas é uma homenagem ao primeiro filme. Johnny também se vestiu de esqueleto em 1984 e decide passar essa honra ao seu pupilo. Só que o sensei não evita que Miguel tome uma surra no banheiro. Já o Daniel teria sofrido mais ainda se o Sr. Miyagi não tivesse aparecido para salvá-lo da gangue de Johnny. Eu acho que o meu amigo Tommy ganhou dançado por causa dessa luta. Oh, meu Deus. E, de Iron Eagle. Em português, Águia de Aço, o filme favorito de Johnny. Sim, é um filme de verdade lançado em 1986. E é assistindo pela milésima vez que o Johnny percebe que sua grande missão de vida é reativar o Cobra Kai. E isso também ajuda ele a perceber o quanto sente falta de um mestre. No caso, eu me refiro ao vilão John Kreese. Eu poderia falar mais sobre ele na letra J, mas acho que não. Em vez disso, no J temos John Hurwitz e Josh Held. E também Haydn Schlossberg. São os caras que inventaram Cobra Kai. Três amigos de infância, bons de contar histórias e grandes fãs de Karate Kid. K, de Kumiko. É com ela que Daniel tem um rápido relacionamento em sua primeira visita ao Kinawa, em 1985. E como era de se esperar, ele reencontra Kumiko quando retorna à ilha 35 anos depois. Danielson? Ela é interpretada pela mesma Tamlin Tomita, que na vida real nasceu mesmo em Okinawa. L, de Lucille LaRusso. Um dia, a mãe de Daniel decidiu se mudar de Nova Jersey para Califórnia, a quase 5 mil quilômetros, em busca de um emprego que acabou não dando certo. Ou seja, se ela tivesse escutado os apelos de Daniel para voltar à Costa Leste, a história de Karate Kid jamais teria acontecido. Sabe, eu realmente acho que vamos fazer bem aqui. Eu tenho uma sensação muito positiva, eu te digo, Daniel. M, de Miyagi, que pode ser o sobrenome do sensei de Daniel ou o tipo de Karate que ele aprende e também o dojo que ele comanda. E também tem uma ilha com esse nome ao leste de Okinawa. Mas segundo o criador de Karate Kid, Robert Mark Cummings, a inspiração foi um mestre real de Okinawa chamado Shojun Miyagi, que criou uma escola de Karate com influências chinesas. E vale reforçar, a pronúncia é Miyagi e não Miyagi, como Daniel demora a aprender. N, de Noriyuki Pat Morita. Poucos acreditavam que Morita daria certo como o sério sensei de Karate Kid, já que toda sua experiência era em séries de comédia. Ele foi obrigado a fazer muitos testes para ser escolhido para o papel. E é claro que deu muito certo. Tanto que ele acabou sendo o único ator de toda a franquia indicado a um prêmio Oscar. O, de Okinawa. O berço do Karate é uma ilha que é parte do Japão, mas fica bem ao sul, longe do território principal, conforme explica o Sr. Miyagi. China aqui, Japão aqui, Okinawa aqui. Só que nos filmes, a Okinawa que vemos foi filmada em outro lugar, que também começa com a letra O. A ilha de Oahu, no Havaí. P, de Pat E. Johnson. Você pode não ter ouvido falar dele, mas o currículo é de respeito. Praticou com Chuck Norris, atuou com Bruce Lee e treinou as tartarugas ninjas. Acima de tudo, ele é o mestre que coordenou o dublês e coreografou as lutas dos filmes Karate Kid. E ele também atua. Na decisão do título entre Daniel e Johnny, o juiz de bigode é o Pet. K, de Kimono. Essa palavra japonesa significa literalmente coisa pra vestir. E é como muita gente se refere a roupa pra prática de artes marciais. Oh, Deus. Eu vou usar uma dessas em um tempo. Só que no caso do Karate, o uniforme tem um nome específico. Karate Gi. Lembre-se disso e não seja como o Miguel. Então eu vou pegar os pajamas Karate Kid? R, de Ralph Macchio. O eterno Karate Kid tinha 22 anos quando fez o primeiro filme, em que interpretavam o rapaz de 17. Já em Cobra Kai, Ralph Macchio tinha 56, 5 anos a mais do que o Pet Morita tinha quando filmou o primeiro Karate Kid. Outro detalhe, originalmente o sobrenome de Daniel seria Weber, mas os roteiristas mudaram pra La Russo, quando Macchio foi escolhido, pra combinar com as raízes italianas do ator. S, de Shinpo Miyagi. É o antepassado do Sr. Miyagi, que criou o Karate do Miyagi-Do quase que por acidente. Conforme ele próprio nos conta, Shinpo era um pacato habitante de Okinawa, que gostava de pescar e de beber saquê. No ano de 1625, ele adormeceu no barco e foi parar na China. Dez anos depois, retornou ao Okinawa, casado, com dois filhos e trazendo os segredos do que se tornaria o Karate Miyagi. A história é incrível, mas foi criada pra ficção. T, de Terry Silver. Se você não viu Karate Kid 3, então não deve saber quem é esse cara que é mencionado o tempo todo em Cobra Kai. A gente só sabe que ele é um amigo de John Creezy dos tempos da Guerra do Vietnã. Em um flashback, vemos ele mostrando bravura e salvando alguns soldados. E um deles diz que fará tudo o que Creezy precisar. U, de Underdog. Traduzindo, azarão. Você sabe, aquele cara acostumado a perder, que de repente se dedica, supera desafios e se torna um vencedor. Esse é o tipo de saga que todo mundo gosta e é uma das principais características de Karate Kid e Cobra Kai. V, de Valley. Ou São Fernando Valley, que é a região na Califórnia onde se passa Cobra Kai e que engloba vários distritos da região de Los Angeles, como Ensino, Reseda e North Hills. E é por isso que o torneio se chama All Valley Karate Championship. É hora de Karate. Apesar de parecer exploração de mão de obra infantil, esse é um dos ensinamentos mais importantes de Miyagi para o jovem Daniel San. Defender é mais importante do que atacar. É essa a lição que Daniel tenta transmitir aos seus alunos. Nem sempre dá certo, mas com o tempo, funciona. X, de Xolo Maridoenha. O ator que dá vida a Miguel Dias é um jovem talento que faz séries de TV desde os 11 anos. Nasceu em Los Angeles e, assim como o próprio Miguel, tem ascendência equatoriana, além de cubana e mexicana. E o nome dele, Xolo, é inspirado em Xolote, o deus azteca do fogo e do trovão. Y, de Yuji Okuboto. É o ator norte-americano que faz o papel de Chozen Toguchi, o vilão que Daniel enfrenta em Karate Kid 2. E com quem ele tem um encontro um pouco mais tranquilo em Cobra Kai. Z, de Zabita, ou William Zabita. Para terminar nosso alfabeto, ele mesmo, o ator que personifica o grande Johnny Lawrence e que é o verdadeiro herói de Cobra Kai. Se você não concorda, você está errado. E, de Zabita, ou William Zabita, ou William Zabita, ou William Zabita.